Música Nos dias 18, 19 e 20 de maio acontece o quarto encontro de Oboé e Fagote da UFSM. Eu estou aqui com o professor Lúcio Smota, que é coordenador do evento e vai conversar com a gente sobre esses dias então. Bom dia professor, eu gostaria que você falasse então sobre o que vai ser tratado nesses dias de evento. O encontro de Oboé e Fagote nasceu há quatro anos, o objetivo era divulgar os cursos de Oboé e Fagote da UFSM, são cursos recentes, só existem aqui na região sul, só tem aqui na URGS e em Curitiba os cursos. E nesse ano o encontro ganhou uma envergadura que a gente não esperava, estamos esperando professores do México, da Costa Rica, do Uruguai, além de professores de Oboé e Fagote do Rio e do Espírito Santo. E como vai funcionar a programação do evento? O que vai ter? O evento, vão ter masterclass, aulas coletivas, tanto de Oboé e Fagote, palestras que vão discutir o ensino do Oboé na América Latina e recitais. Os recitais ocorrem sempre à noite no Teatro Caixa Preta. Quem pode participar e como funcionam as inscrições? O evento é aberto a toda a comunidade, é um evento que tem apoio do FIEX. As inscrições são feitas no local, serão emitidos certificados naturalmente e aberto a toda a comunidade. Obrigada, então, professor Lúcio, pelas informações. Fica aí o convite, então, para o pessoal. O quarto encontro de Oboé e Fagote, que acontece nos dias 18, 19 e 20 de maio. E mais informações você pode encontrar no blog oboefagote.ufsm.blogspot.com. E mais informações você pode encontrar no blog oboefagote.ufsm.blogspot.com. E aí E aí